De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, os recursos destinados ao PCA vão aumentar 81% para a construção de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas e em 61% para armazéns de maior capacidade com taxas controladas de 7% e 8,5%. Confira. Depois do anúncio do Plano Safra, a discussão agora é sobre os recursos direcionados para o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA. A falta de armazéns pode gerar um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado, fato que preocupa os produtores de todo o país. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que pretende atuar no problema através da Conab, comprando mais estoques na tentativa de regular o mercado. Garante a política pública. Compra no preço mínimo, faz um pequeno estoque, deixa o produtor ativo, garantido, não tomou prejuízo na medida do público, baliza o mercado dizendo, ó, não venham para baixo do preço mínimo que tem um governo do lado que compra. A consultoria Kogo, especialista em agronegócio, que analisa esse mercado desde o início dos anos 2000, divulgou dados que mostram o déficit na armazenagem. Para eles, a carência fica mais evidente a partir de 2010, quando a produção brasileira de grãos chegou a 150 milhões de toneladas, mas a capacidade de armazenagem era de apenas 138 milhões de toneladas. Nos anos seguintes, essa diferença só aumentou. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, confirma o problema. O déficit de armazenagem no Brasil tem crescido ano a ano. A produção brasileira cresce em torno de 10 milhões de toneladas todos os anos, em médio, e a armazenagem acompanha só 5 milhões de toneladas todos os anos. Segundo a Conab, a estimativa de produção de grãos para esse ano é de 316 milhões de toneladas, isso é mais uma previsão recorde, e no entanto, a capacidade de armazenagem no país é de 190 milhões de toneladas. E a região sudeste concentra a área com menor déficit de armazenagem, apresentando uma carência de 2 milhões e 700 mil toneladas. Enquanto o centro-oeste é a região do país onde o problema de estocagem é mais sério, principalmente no estado do Mato Grosso, o maior produtor de milho e soja do Brasil, com déficit de quase 84 milhões de toneladas. Caiu muito os valores, principalmente na nossa região, o Mato Grosso, onde é o local mais distante do centro de consumo, e é o estado do maior produtor, hoje o milho, por exemplo, não paga o custo de produção. Sem ter onde guardar todo o excedente da produção, na maioria das vezes, os produtores são obrigados a negociar a safra a um preço mais barato, gerando grandes prejuízos para os agricultores. Nós temos municípios lá hoje que o milho está entrando de R$ 25, R$ 27. Lá na nossa linha da 163, onde é mais valorizado, sinop, sorriso, você fala em R$ 34, R$ 35, não cobre o custo de produção. Para este ano, o Plano Safra disponibilizou mais de R$ 6 bilhões destinados ao PCA. Mesmo reconhecendo o esforço do governo no aumento dos recursos destinados para a construção dos armazéns e silos, seriam necessários, segundo os especialistas, cerca de R$ 15 bilhões para frear esse déficit, mais do que o dobro disponibilizado no plano. O Plano Safra traz o PCA com mais recursos, em torno de R$ 6,65 bilhões, enquanto no ano passado o Plano Safra era de R$ 5,13 bilhões. Portanto, tivemos 30% a mais de recursos nesse Plano Safra e a gente espera que isso ajude a minimizar o problema do déficit de armazenagem no Brasil. Embora o Brasil precise investir no mínimo R$ 15 bilhões todos os anos para simplesmente acompanhar o crescimento da agricultura brasileira.